Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Este vídeo faz parte da programação fixa do canal e é publicado sempre na primeira terça-feira do mês. Eu gosto de compartilhar um pouco da decoração do meu planner para inspirar e motivar a criatividade de quem passa por aqui. E lá na rede vizinha eu publico a decoração de cada uma das semanas do mês, então se você gosta deste assunto, não esquece de me acompanhar por lá. E outro local que estou presente, estabelecendo uma relação mais próxima com vocês, é no Telegram. Eu tenho um canal que foi criado para realizar ações que prestigiam quem me acompanha, eu vou ficar te esperando. O planner que eu estou usando este ano é com discos, o que facilita muito na hora de decorar, porque eu posso retirar as folhas e trabalhar nelas com mais facilidade. O meu é da marca The Happy Planner. Se você quer produtos da marca, recomendo você conhecer a loja da Guria, que é especializada em produtos Happy Planner. Este planner e outros produtos que tenho vieram de lá e é sempre uma compra perfeita. A Shirley tem um canal aqui no YouTube, onde compartilha dicas de planejamento. Vale conhecer. Eu já estou com alguns materiais separados, peguei alguns que estavam parados há um tempo para fazer uso hoje. É sempre bom revisitar os materiais e utilizar aqueles que estão há algum tempo sem ser utilizado. Gosto de usar tudo que tenho e uso sem pena. Câmera aproximada, para vocês poderem ver tudo em detalhes. Vou começar utilizando este adesivo aqui, que ele é feito em papelzinho de arroz. Ele é bem fininho. É um kitzinho com várias cartelinhas. Tem algumas que são de faixas e essas que são maiores. Então, essa aqui é a maiorzinha. Eu vou aproveitar para decorar. Essa coluna aqui, do início da semana, que às vezes eu deixo como um espaço para anotações das tarefas. Outras vezes eu deixo uma decoração. Wash tape. Vou começar com essa aqui, que é lindíssima essa wash tape. É desse kitzinho da Rifle Paper. É um kit com temática de viagem. E aí, veio esta wash tape de estrada perfeita. E eu separei duas outras wash tapes. E aí, eu acho que na composição, com essa e com esse adesivo aqui, vai ficar muito bonito. Vou fazer o corte dela com estilete. Então, vou colocar a base de corte. Essa basezinha de corte, ela tem um tamanho A5 e é ótimo para utilizar nesses momentos que eu quero fazer coisas menores. Vou botar aqui a réguinha e vou vir com o meu mini estilete de ossinho. Ah, eu tenho uma pequena coleção de mini estilete em formatos diferentes. E hoje, vou usar o de ossinho aqui com vocês. Deixo aqui na descrição o link dos itens que eu encontrar, porque às vezes vocês têm curiosidade em adquirir. Então, o que eu encontrar aqui... Algumas coisas deste vídeo de decorando o planner, eu não consigo deixar o link, porque são coisas que eu adquiri há muito tempo. Então, às vezes eu nem lembro mais onde foram compradas. Outras vezes a loja nem tem mais, porque faz parte realmente de um acervo que já está comigo há bastante tempo. Quero colocar esta outra wash tape aqui, xadrezinha. E eu vou colocar ela aqui. Feliz que esta semana temos um feriado. Eu gosto muito de feriado no meio da semana, quarta ou quinta-feira. Sei que não é a preferência da maioria das pessoas. Ai, mas eu gosto tanto quando tem essa quebra no meio da semana. Porque aí depois eu volto, tem mais um dia ou dois útil ali e já é o final de semana de novo. Nossa, por mim, todos os feriados podiam ser nesse formato. Eu prefiro, mas entendo, aqueles que gostam de feriado na sexta ou na segunda para emendar. Tempo de descanso maior, às vezes uma pequena viagem. Então, entendo essas pessoas também. Mas se eu pudesse escolher, a minha escolha seria sempre por feriado no meio da semana. Agora, feriado é bom sempre, né? Vamos combinar aqui que feriado é bom sempre? Melhor tê-lo no meio da semana do que não tê-lo. Então, acho que isso a gente vai concordar. Esta fitinha, ela é diferente porque ela tem um liner. E ela é formada de várias imagens para ser utilizada mesmo como uma fitinha mais para organização. Eu não utilizo muito essa fitinha e tenho que usá-la mais. Por isso que ela está aqui. Porque hoje eu lembrei dela. Então, eu vou tirar exatamente a imagem que eu quero usar. E é bom porque como ela tem esse liner, fica mais fácil de escolher a imagem que quer utilizar. E se é uma imagem que está no meio da fita, é só guardar a outra parte da fita como se fosse um adesivo. Porque tem esse liner de proteção. O único contratempo que eu vejo é no momento de fazer o fechamento dela. Então, eu já vou pegar esse pedacinho aqui de fita que estava todo amassado, que eu tinha tirado para fechar. E vou aproveitar ele para fazer o fechamento. Porque aí eu não preciso perder. Algumas pessoas já me falaram que ficam um pouco... Como é que eu posso dizer? Qual a palavra? Acho que angustiada não é a palavra, mas eu não consigo achar uma palavra adequada agora. Mas, assim, vou usar a palavra angustiada, mas eu acho que não seria essa palavra. Mas é que realmente não tem outra para usar nesse momento. Então, fica um pouquinho angustiada que eu não utilizo a ponta das fitas washtapes. Eu sempre me desfaço dessas pontas. E aí, essas pessoas já me comentaram isso. Algumas pessoas já sinalizaram aqui nos comentários. Ai, Aninha, por que que tu te desfaz? Exatamente por isso. Porque a ponta, né, aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Ela ficou muito tempo em contato com o ar. Então, a cola dela já não é a mesma. Se eu utilizo essas pontinhas que estão em contato com o ar, a chance dela descolar é maior. Então, por isso que eu acabo sempre me desfazendo das pontinhas da washtape. Mas eu entendo que tem pessoas que fiquem, assim, pensando na questão da economia. Talvez achar que possa ser um desperdício. Eu não entendo como desperdício, porque eu tô me desfazendo de um material que não está com boa qualidade pra uso. Então, sempre eu evito de usar a pontinha. Aqui na fitinha vermelha mesmo, ó, eu me desfiz da pontinha, ó. Porque vejo que já é uma... Ela já fica toda dobradinha, ficou mais tempo em contato com o ar. Então, é por isso que eu me desfaço. Quero estrear meu bloquinho de adesivos, que eu comprei lá na lojinha da Dani. Já tem um vídeo onde eu mostrei o unboxing dessa comprinha. E aí, eu passei por todas as páginas deste bloquinho de adesivos. Esse aqui tem adesivos em várias cores. Então, é legal, porque eu consigo combinar com a decoração. Olhem a delicadeza desse adesivo e como fica bonito quando aplicado. Fui lá pra parte dos adesivos em rosa. Aqui já são os adesivos em azul. Quero ver os adesivos em rosa. Ai, vou utilizar esse rap aqui. Vou colocar aqui junto ao feriado. Ai, olha que fofo que ficou esse título. Ó, e aí tem várias temáticas. Então, é muito legal esse bloquinho. É bastante adesivos. Nossa! Pra usar um bloquinho inteiro desses, tem que caprichar. Mas, bom é assim, adesivo em abundância. Porque não quero economizar meus adesivos. Eu gosto de utilizar mesmo. Acho que eu queria algum mais verdinho. Ah, esse aqui, ó. Perfeito. Com o título. Fica uma graça. Aqui. Vou colocar este título. Aqui. Ai, que amor. Essas bandeirinhas quadradas. Aí, eu não posso ver uma bandeirinha que eu já quero colocar. Ai, olha que graça esse aqui de laço. E como esse adesivo fica bonito aplicado. Essa parte branquinha do contorno, como o papel que eu tô utilizando é branco. Nossa! Fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Vou colocar esse lacinho aqui embaixo. Logo abaixo. Dessa estampa. Olhem só. Parece que tá impresso no papel. Ai, amei. Lá na lojinha da Dani, nós temos cupom de desconto. E estes blocos de adesivos têm em outros modelos, outras temáticas. Eu tive até dificuldade pra escolher. Mas o meu é esse aqui, ó. De capinha verde. Da menina. Na fazenda. Olha que graça a vaquinha que tá acompanhando ela. Que bonitinha. Agora, eu vou dar uma explorada neste kitzinho de adesivos. Que está comigo há muitos anos. Esse aqui, com certeza. Eu não vou saber deixar o link pra vocês. Não lembro onde eu comprei. Faz muito tempo mesmo. E provavelmente onde eu comprei, não tem mais a disposição. Esse é um kitzinho que vem com adesivos em papel e também em vinil transparente. Olha que amor essa cartela com temática de circo. Ai, bandeirinhas. Bandeirinhas. Vai combinar com o azul aqui da fita. Vou colocar pra sinalizar o início do final de semana. Deixa eu ver se tem mais algum que eu queira utilizar na minha decoração. Aí, esses de bolinha eu acho uma graça. Pra fazer marcação de compromisso. Ai, que amor esses quadradinhos. Muito bom revisitar os adesivos. Faz tempo que eu não utilizo. Me parece um primeiro olhar. Parece que eu estou vendo pela primeira vez. Vou pegar esse adesivo aqui de etiqueta. E vou colocar aqui na sexta-feira. Combina o vermelhinho. Esses pontos de vermelhinho conversam entre si. E vou pegar esse título aqui. E vou colocar aqui. Porque combina com o adesivo de bolinhas, com o laço. Acho que vai ficar bem legal. Estou pensando em colocar umas bolinhas aqui. Pra sinalizar os compromissos da semana. Ai, mas tem essas menorzinhas que vão ficar ótimas. Nossa, eu vou colocar mesmo. Colocar. Algumas pessoas já me perguntaram se eu não tenho pinça pra aplicar os adesivos. Gente, eu tenho uma coleção de pinça aqui, né? Eu faço scrapbooking há muitos anos. Então, eu tenho várias pinças invertidas. Porque no scrapbook eu utilizo bastante. Mas é que quando eu vou montar aqui meu planner, às vezes eu esqueço de pegar. E acabo não pegando. Então, como é que eu não tenha? Respondendo aí já as perguntas das pessoas que aparecem. Que coisa mais lindinha. Ah, não. Vou colocar. Nem tomo iogurte desse tipo e fermentado. Mas é inspirado no Yakult. E que lindinho, gente. Ai, vou colocar ele aqui, ó. Ai, que amor. Amei. Que coisa mais fofa. Mas eu acho que ele ficou um pouquinho torto. Será que eu consigo reposicionar ele? Vou tentar. Ai, eu acho que dá. Ele é de um material adesivo que aceita ser retirado. Acho que agora sim. Ai, que amor. Como é fofo. Que lindinho que ficou. Também semparei este kitzinho de adesivos. Que assim como o outro eu tenho há muitos anos, ó. Ele vem em todas essas cartelinhas. E ele também mistura materiais. Então, vem os adesivos de papel e também esses em plástico. Transparente. Também em plástico. Ai, olha que amor. Essa bandelinha. Que coisa mais linda. Onde que eu quero usá-la? Não sei. Peguei já, porque amei. Mas não sei nem onde usar. Vou botar aqui na sexta-feira. O turno da tarde do meu planner, eu posso preencher com bastante decoração. Porque o turno da tarde, por completo, eu estou no trabalho. Parte da manhã e após o trabalho, eu consigo ter compromissos. Mas durante a tarde, o meu compromisso único e exclusivo é no trabalho. E tudo que eu faço com relação ao meu trabalho, eu não utilizo este planner. Eu tenho uma agenda que me acompanha para anotar as questões profissionais. Então, por isso que o meu planner, a tarde, ele pode receber bastante decoração. Vou pegar estas letrinhas e vou escrever a palavra feriado. Agora sim, vou fazer o uso da pinça. Porque eu acho que sem ela, eu vou passar um pouco de trabalho. Então, é bem delicadinho estes adesivos aqui. Além deles serem desse material plástico, é um material bem flexível. Então, ele é difícil de tirar, difícil de aplicar. Então, vou começar colocando a primeira e a última letra. Para tentar posicionar de uma forma um pouco mais centralizada. Vou colocar a letrinha do meio agora. Porque eu acho que assim fica um pouco mais fácil de ir fazendo de forma reta. Porque aí agora eu sei que aqui eu tenho que colocar duas letras e aqui duas letras. Então, consigo distribuir melhor. Nem sempre essa lógica dá certo. Mas ajuda a ficar um pouco mais harmônico a distribuição. Quando vai aplicar letrinhas soltas, é uma boa dica. Começa aplicando ali no espaço a primeira e a última letra da palavra. Depois coloca a letrinha do meio. E depois vem completando a palavra. Para tentar buscar uma harmonização entre as letrinhas. E agora eu vou colocar a última letrinha. Para formar a palavrinha feriado. Queria preencher esse espaço aqui do domingo. Com alguma coisa. Que eu não sei o que. Estou achando um pouco vazio aqui. A impressão que me dá é que parece que está um buraco aqui. Não sei, eu vou achar algo para colocar. Essa casinha aqui, ó. Com balões. Uma casinha alegre. Uma casinha festiva. Igual a casinha de Up, Altas Aventuras. Bem inspirador. Acho que esse lado está bom. Agora eu quero complementar esse outro lado. O início da semana. Deixa eu pensar. Eu tinha separado esse kitzinho. Mas os adesivos são tão pequenininhos. Eu não sei se aqui vai ter algo. Que eu possa usar. E que vai fazer uma grande diferença. Porque são bem delicadinhos. São bem pequenininhos. Tem esse selinho que eu acho um amor. Vou usá-lo. Só para não dizer que eu separei e não usei nada dele. Como ele fecha nos tons de verde que eu acabei colocando aqui. Vou colocar esse selinho no início da semana. Tá bonitinho o selinho de coração. Fica fofo. Eu acho que eu não vou colocar mais adesivos. Eu vou para o washi tape. Eu acho que as washi tapes vão preencher os espaços. Que eu estou sentindo falta. E é muito mais prático. O washi tape é uma maravilha. Vou colocar esta de casinha. Ai gente. Esta washi tape. Que o washi tape perfeita. Agora eu vou rasgar com o auxílio da régua. Então essa também é uma forma de cortar o washi tape. E viram que eu me desfiz da pontinha que estava em contato com o ar há mais tempo. Ai que washi tape bonita é essa. Será que eu lembro onde eu comprei para deixar indicado para vocês? Vou tentar achar onde eu comprei. Porque ela é tão linda. Nossa. É muito bonita. E vou colocar esta xadrezinha aqui. Vou colocá-la aqui. Eu gosto muito de xadrez. Vou colocá-la aqui. Esta xadrezinha. Ai ficou fofo. Muito fofo. Agora sim eu acho que eu terminei. Estou satisfeita. Decoração finalizada. Com tudo pronto para iniciar mais uma semana. Me conta nos comentários se você gostou da decoração com a hashtag. Feriado sempre é bom. Para eu saber que você assistiu até o final. E marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E aí